E semana passada, totalmente de surpresa, o diretor Andy Muschietti revelou que Sasha Cale vai interpretar a Supergirl no filme solo do Flash. Vamos saber um pouco quem é a atriz e o hate desnecessário que ela vem sofrendo nas redes sociais. É tudo depois da vinheta. Olá nerds do universo e do multiverso, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Atualidades Nerd. E hoje a gente vai falar sobre a Supergirl, porque como já sabemos, semana passada, do nada, o diretor Andy Muschietti anunciou em seu Instagram que teríamos uma Supergirl no filme do Flash. E foi de surpresa para nós fãs e para a atriz também, porque como ele mostrou lá, que ele fez uma chamada de vídeo para anunciar ela no papel e ela também se surpreendeu. Então a gente vai falar hoje sobre isso. E se você gosta de cultura pop, gosta desses assuntos nerds, se inscreve aqui no canal, que a gente vai sempre trazer esse tipo de vídeo para você. Então o filme solo do Flash, que vai ser estrelado por Ezra Miller, acaba de ficar um pouco mais, como é que podemos dizer, um pouco mais curioso a trama desse filme. Porque, como o próprio diretor já falou, ele vai adaptar a saga Flashpoint, que consiste no Flash voltando no tempo para salvar a mãe dele de ser morta. E nisso, quando ele retorna ao presente, ele cria uma nova linha do tempo. A premissa do Flashpoint é essa e é o que vai ser adaptado. Então ele já deixou claro que ele vai pegar só essa base e vai criar uma outra história, que a gente não sabe direito. Mas o que sabemos é que o Batman do Ben Affleck vai estar no filme e o Batman do Michael Keaton, sim, o Batman do Michael Keaton do filme de 1989, também vai estar no filme do Flash. Então a gente não sabe direito como é que vai funcionar. E agora ficou mais curioso, né, porque vamos ter uma Supergirl, né, aí fica a pergunta onde ela se encaixa. Eu já tenho uma teoria de que possa ser que ao voltar no tempo e salvar a mãe dele, quando ele retorna para o presente, vai ver o que acontece é que o Superman, né, o Superman do Henry Keaton, nessa linha do tempo é a Supergirl. Pode ser isso. Ou então ela é de outra linha do tempo, vai aparecer no final do filme, não sei. A gente vai ter que esperar mais informações, né. Mas vamos falar agora da escolha da atriz, né, porque o diretor Andy Muschietti surpreendeu todo mundo, inclusive ela, que foi um momento bem bonito, assim, quando ele revela para ela que ela é a Supergirl, que inclusive já me fez gostar da escolha da atriz e torcer muito por ela, porque foi, assim, incrível. Antes da gente falar, vamos ver o momento que ele conta para ela que ela é a Supergirl. Como é que era aí? Can you fly? Can I fly? Mm-hmm. Like, what do you mean, can I fly? Like, fly, physically. If you need me to. Okay. No, of course not. Como assim que se puedo volar? O sea, que... All right. Do you want to fly? Yeah, I would love to. Thank you. Okay. Well, maybe you will need this. You know what this is? What is... What? You're Supergirl. Felicitaciones. Muy bien. Está bien, Sasha? Come back. Felicitaciones. Congratulations, Sasha. You made it. You made it. Thank you, guys. This is like... Thank you. No, thank you. We're all thrilled about it. You know, we're super happy. Little me would be like, no way. Can I freak out for a second? Of course. Yeah, I think... Então, como vocês puderam ver, foi muito legal, assim, a reação dela. E... É genial também, a maneira com que o Andy Moshiach anunciou isso pra ela. Que foi bom, que foi uma coisa totalmente espontânea, assim. Foi legal. Tomara que, caso entre mais novos personagens assim, ele tenha essa ideia de fazer essa chamada de vídeo, que com certeza é bom, assim, pra gente ver como foi, assim, o ator recebendo a notícia, que conseguiu o papel. Ainda mais uma pessoa que é uma atriz que não é tão conhecida, assim, que não tinha feito tantos grandes papéis, assim, porque a Sasha Kay, ela tem 25 anos e ela é mais conhecida por interpretar, desde 2018, a personagem Lola Abbott na novela americana The Young and the Restless. Quem assistiu o Torno da Euclid já ouviu o nome dessa novela, porque lembra que o Július assistia e tal, então eu vi como referência. E ela fez, fora isso, ela fez só alguns pequenos projetos. Então, esse filme do Flash vai ser o primeiro grande projeto que ela vai participar. E, segundo o Andy Moshiach, cerca de 400 atrizes fizeram testes para a Supergirl. Ou seja, a Sasha Kay, no meio de 400 atrizes, conseguiu se destacar. Pra ver como a menina é boa, hein? Porque, lembrando que o Andy Moshiach não erra nesse negócio de escolher ator pra fazer personagem, não. Pode ver aí que é a coisa. Ele revelou um monte de atores jovens ali, talentos, né? Ele é bom pra escolher. Então, com certeza, essa menina vai arrasar demais. E lembrando também aqui que a gente tem na TV, né? Uma Supergirl na TV. Vamos ter até esse ano, porque a Supergirl tá perto de acabar a série, que passa na CW e tal, que é a Melissa Benoist, né? Que, inclusive, deu as boas-vindas pra Sasha Kay e tal. Vai ser quase uma passagem de manto, né? Porque a Melissa vai tá saindo e a Sasha chegando. E espero que seja o primeiro de muitos, né? Porque ela, com certeza, tava lutando bastante, né? Nos anos pra conseguir um papel como esse. E agora conseguiu. E aquele choro dela no vídeo, aquela emoção, aquela felicidade, é, com certeza, é tanto por ter conseguido o papel, mas é também de alguém que conseguiu vencer, né? Que conseguiu finalmente chegar no objetivo almejado. E aquele vídeo serve de inspiração até pra nós mesmos, que vamos, que a gente continue lutando pelo que deseja, subindo degrau por degrau, que uma hora o objetivo chega. Eu enxerguei esse vídeo como isso. Não só como atriz, como a nova Supergirl do cinema, mas também como alguém que conseguiu vencer. Então, serve também como uma mensagem. Agora, vamos pra parte do vídeo onde não deveria existir, né? Essa parte do vídeo nem deveria existir. Mas, infelizmente, está existindo. Que é o hate que a atriz vem sofrendo nas redes sociais depois que ela foi escalada. Porque, como sempre, tem aquela parcela de pessoas que se dizem fãs, mas que só servem pra ficar fazendo tumulto e críticas desnecessárias nas redes sociais, né? Vamos lá, o porquê, né? O que foi que os pseudo-fãs enxergaram nela pra estar fazendo hate com a menina. Então, o que acontece é que eles estão, que as pessoas estão reclamando na internet pelo fato da atriz não ser loira. É, eles estão reclamando porque a atriz não é loira, né? Pra ser, ah, o Supergirl não é loira nem olhos azuis, né? E aí, o que fica engraçado é o argumento que eles estão usando pra isso, né? Ah, mas por que a Sasha aqui não é loira não serve pra ser a Supergirl? A Supergirl tem que ser igual a Melissa Benoist, né? Porque ela é loira. A Melissa Benoist é loira. O que eu achei engraçado foi isso. Porque a Melissa Benoist, ela não é loira. Ela é morena. Morena, ela pintou o cabelo pra ser a Supergirl. Assim como qualquer outra atriz pinta o cabelo pra fazer qualquer outro papel. Porque as pessoas estão fazendo um hate em cima de uma coisa como se não existisse tinta de cabelo no mundo pra ela pintar o cabelo e ficar loira pra ser a Supergirl. Eu fico perplexo o como as pessoas pegam as coisas assim pra ficar reclamando que não tem sentido. Porque ela provavelmente, provavelmente, ela vai pintar o cabelo. E se não pintar, também não tem problema. Se não pintar, vai ter uma explicação no filme pelo fato da Supergirl não ser loira. Simples. Mas não. A galera fica reclamando, fica fazendo hate em cima de uma coisa que... Nem usando o argumento. Ah, porque a Melissa é loira. Não, a Melissa não é loira, não. Você coloca o nome Melissa Benoist no Google e vai ver as imagens. Então, uma das primeiras que aparece vai ser ela mostrando que ela não é loira. E mesmo assim, é uma ótima Supergirl. Até porque a cor do cabelo não vai definir se ela é boa ou não. que define a interpretação. E se ela foi escolhida no meio de 400 atrizes, porque algo bom ela faz. Porque os atores não têm a obrigação de se parecer com o personagem. Eles só têm essa obrigação quando ele começa a interpretar o personagem. Até semana passada, ela era só uma atriz de Taeyong e Trey Westliss. Agora ela é a Supergirl. Aí, essas pessoas acham o quê? Que ela tinha que passar a vida inteira com o cabelo loiro, esperando por um papel que ela nem sabia se ia conseguir. Um papel que talvez ela nem sabia direito na época que estava fazendo o teste para que era. Não, é algo incrível. Eu estou observando, assim, ultimamente o hate. É uma coisa, assim, fora de sério. Usando o exemplo do Zack Snyder, né? Falando em hate, a gente pensa logo no Zack Snyder. Porque a galera adora cair de hate em cima da Liga da Justiça do Zack Snyder e tal. Porque eu acho que essas pessoas que ficam fazendo hate sobre o Zack Snyder deviam assistir a versão do Joss Whedon, que está linda, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O Zack Snyder deu uma entrevista essa semana dando mais detalhes de Liga da Justiça. Então, eu vou fazer um vídeo logo, logo falando sobre isso. Mas usando já como exemplo o hate que fazem em cima do Zack Snyder. Que pega uma... Teve, por exemplo, o trailer 3... Vamos continuar falando de hate usando um exemplo aqui. Teve o trailer de Liga da Justiça. Cerca de 3 minutos de trailer, né? Aí teve o trailer todo, tá perfeito, o CGI legal. Aí tem um frame, um frame do Ciborgue que ficou ruim. Que o CGI tá ruim. Aí a galera pega esse frame e bota nos comentários. Ah, porque o filme vai ser uma droga por causa disso. Porque um frame, num trailer de 3 minutos, um frame de poucos segundos tá ruim. Ah, porque o filme vai ser ruim por causa disso. É a mesma coisa com essa menina. A menina vai ser ruim no papel da Supergirl porque ela não é loira. Porque a interpreta, porque a personagem Supergirl é definida porque é ser loira, né? Mais nada. Ou então esses fãs queriam o quê? Que se arrumasse uma tritoniana de verdade pra fazer o papel? Só se for. Então se for assim a gente tem que fazer hate na Marvel também. Porque eles chamaram o Josh Brolin pra fazer o Thanos e não um alienígena rosto de 2 metros e pouco de altura. É algo assim que chega a ser engraçado quando você vê nos comentários a galera assim reclamando. Porque a atriz não é loira, porque não tem olhos azuis. E se não tiver olhos azuis, o que que tem? Como eu disse que vai definir a interpretação. E essa menina já ganhou muita gente. Não é só eu não. Eu vejo assim, do mesmo jeito que eu vi muito hate, eu também vi muita gente apoiando. Mas pelos comentários e até vídeos que eu vejo aqui no YouTube. Do mesmo jeito que tem muitas pessoas que estão lá pra reclamar. Também tem pessoas que estão lá pra apoiar. Que com certeza são os verdadeiros fãs. Então, você acha que é eu? Eu sei que você não tá vendo esse vídeo. Mas eu já tenho plena certeza que você com certeza vai arrasar nesse filme do Flash. Seja a participação pequena ou grande. Que eu acho que não vai parar por aí essa participação dela. Não vai ser só no filme do Flash que acabou. Com certeza eles tem mais planos pra ela. Então, em novembro de 2022, vamos estar lá no cinema. Pra poder ver essa menina brilhando. Seja loira ou não. Porque isso não faz... Não interessa muito. Se tiver loira, beleza. Se não tiver, vai ter uma explicação. Então, em novembro de 2022, vamos estar lá assistindo. Com certeza, vibrando. Vendo ela, quem sabe, até atuando. A gente não sabe o papel dela na trama. Mas quem sabe ela ao lado do Ben Affleck, do Michael Keaton. Ou até mesmo do primo clintoniano dela, não é? Porque quem sabe o Henrique Everton não esteja no filme também. Então, com certeza, os verdadeiros fãs vão estar lá pra apoiar ela. Sobre o filme do Flash, como eu disse, a gente não sabe muita coisa. Só sabe que vai estar o Ben Affleck, o Michael Keaton e agora a Sasha Kale. Então, vai começar as filmagens em abril, agora, mês de abril, daqui a dois meses. A gente não sabe o tamanho da participação. Posso ser que ela comece a filmar já em abril, mas posso ser que ela filme em maio, junho, julho. Enfim. Então, vamos aguardar. Como as filmagens estão próximas, a gente vai começar a ter mais informações sobre esse filme em breve. E você, o que foi que achou da escolha da Sasha Kale como Supergirl? Fala aí nos comentários. E se você quiser mandar sugestão de vídeos ou coisas assim, vai no Instagram do Atualidades Nerd. Lá você pode conversar comigo, mandar sugestões. É isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!